MÚSICA 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 ...que é unânime, né? Pelo menos os grandes nomes que eu entrevistei da Carson. E principalmente o pessoal da sua geração pra frente fala que o Carson, lógico, tinha aquele olhar clínico dele, que muitas vezes ele nem precisava de estar ali tão perto, ele olhava e falava bichão, tira essa mão daí esse joelho tá no lugar errado, ou seja ele não precisava de ficar ali tão próximo ele só olhava, ele já conseguia com o olhar dele ver algumas situações então isso era ele no jiu-jitsu pelo que eu apurei de todos agora, nesse evento de 91, todo mundo fala que o Carson de fato foi o grande diferencial além do, lógico, o talento que ele tinha, tanto ali você e tantos outros nomes, o Gurgel, todo mundo que representou o lado do jiu-jitsu que foram as vitórias mas para o evento, tirando esse lado do Carson, que muitas vezes ele só olhava uma posição de jiu-jitsu, já sabia que tava certo, tava errado mas sem precisar de fazer a posição com você, de mostrar assim no evento de 91 a relação dele de treino foi mais próxima, por exemplo, ele chegava Murilo, vem cá, é assim que tem que ser a parte dele de treinador para o evento de 91, de jiu-jitsu versus vale tudo, foi mais próxima do que a dele no jiu-jitsu puro? foi muito próximo eu digo até que no jiu-jitsu também ele botava muito a mão assim ele mais velho, assim, não ficava tanto no tatame, mas ele chegava, ele fazia as posições botava a mão nos alunos mas muitas vezes era isso mesmo ele tava vendo o treino ali ele para o treino faz isso, faz assim, faz essa repete a posição, pronto, pode continuar e aquilo ali você incorporava de uma maneira que na prática você não esquecia mais e no MMA também, na época não era nem MMA, era vale tudo no vale tudo foi um treino muito direcionado com certeza o Carson era o cara que mais conhecia vale tudo na época, não tinha outro o cara que subiu no índio tantas vezes, pegou paradas duríssimas no meu modo de ver não tinha outro nome melhor não tem outro nome melhor depois dos tempos para mim é o caso e fez um treinamento muito bem direcionado a gente, na verdade a gente já treinava sem kimono lá a gente já fazia taparia mas para 91 para essa luta ele fez um treinamento realmente muito bem direcionado muito bem dividido parte em pé bloqueio parte de chão e todo mundo acabou muito bem treinado demorou muito a luta para sair e dentro dessa dessa demora muitas coisas aconteceram lesões aconteceram a Mauri não pôde participar o Marcelo Bering não pôde participar e mas esse tempo longo também foi bom porque realmente o treinamento foi muito bem feito se tiveram algumas lesões eu acho que eu me machuquei também alguma coisa assim mas nada muito grave consegui fazer o treinamento assim do começo ao fim praticamente inteiro e eram treinos diários assim às vezes é um treino até mais leve mais técnico mas sempre treinos importantes né essa fase foi uma fase de de estudo de uma disciplina que a gente conhecia mas não tão bem né a gente realmente entrou de cabeça nas técnicas do vale tudo né fazendo treinamentos reais com atletas de outra disciplina karatê boxe então a gente tinha alguns dias assim de desafios reais com pessoas que não eram da academia né pessoas de fora que iam treinar e o índice foi muito bom no treinamento né tanto é que você vê que as lutas a equipe do jiu-jitsu todos lutaram muito bem mas a presença do Carson como treinador foi realmente um grande diferencial pra gente